A CIDADE NO BRASIL Ok, ótimo. Isto é perfeito assim. A CIDADE NO BRASIL Não quero ver se há alguma vantagem naquele fato. Isto é perfeito? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok. Ok, ok. Ok. Foco. Ok. Não gosto daquela aura à volta do ar, mas... Não são mistérias. Não são coisas não. A CIDADE NO BRASIL 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 HALOI Aqui... Karst? O que você está fazendo aqui? Cuidado! Acontece como nunca nos conhecemos. Eu não era capaz de negociar sem castos no Wilds, lembra? Como que eu esqueci? E como é que você gostaria de falar comigo agora? Não seja assim. Você sabe que eu vou te arruinar por você na provação amanhã. E espera ver os olhinhos em algumas dessas faces, quando você ganha. E se você precisar de suporte no final, eu sou o seu cara. Então, o coração da mãe... Eu pensei que você preferiu o Wilds. Bem, o cara não pode beber todo o tempo, não é? Mãe, a verdade é... Eu admiti. Eu não vou fazer contra você. Você... Eu estou brincando, Karst. Ok. Não, não tem mais gosto? Hum... Ok, então. Então, é hora de ir. Boa sorte amanhã, Aloy. Ok. 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 A pessoa que não tem de estar bem. Ok. Está hora de recuperar nossas... Ok. 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 An annunciação de gratidão Ritando pela handa do Sun King KILLER IS A SLAVOR! Ei, ei! Hold your fruit, Nora Nora Faithful, hold your fruit Now I'm Azoran, not Karja So I'll put it to you straight The 13th Sun King was a murderous bong Oh, he was A tyrant and a monster Rated my tribe for blood sacrifice Just like yours My own sister was taken I hated the Karja But the 13th King is dead Two years now Who killed him? The 14th Not because he lusted for power But because someone had to put an end To his father's atrocities Yep Yeah Vai haver uma vez volta a qualquer Porque dá na boa O que significa ler Is an apology Straight from the lips of the 14th King So please Can't you lend him your ears? Thank you An annunciation of gratitude Written by the hand of Sun King King of Azoran 14th Luminum of the Radiant Line Mm-hmm He's wearing a focus Just like mine Where did he find a focus? You're the only other person I've ever seen wearing a focus Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible Your tribe fears the old places Forbids them Who says I'm the one you want? I'm the one you want to be normal I guess you're not If you've gone delving in the ruins of the metal world What's wrong? Apologies Malfunction Oh Lynn You're making friends with locals, are we? I'll I'll come back Wait No We'll talk later Have to go Whoa I guess he's more hungover than I thought Hey You got the same trinket that Olin has on his head Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? Ah, he's just a scrounger with friends in high places No, he spends half his time digging for artifacts The other half drinking or dicing Okay As for the trinket, well I guess he dug it up somewhere Just a weird old jewelry sticks on his face No offense, it looks great on you Mm-hmm What else do you know about Olin? What is he really that interesting? I'm starting to get jealous Well, he scours the wilds for ruins Joe I'm going to get to it When he's not scrounging, he's scouting Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have I've known him for a few years He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough I like him, but besides that, not much to tell I thought your friend was going to go down in a hail of fruit, but you really calmed the crowd Thanks I wasn't sure I could do it The Nora is still pissed with the Karja about the Red Raids And who can blame them I've never seen armor like yours before You've never seen Vanguard steal? Well, let me introduce you Ring locked, impact protected, sturdy enough to choke a sawtooth It has to be The Vanguard of the Sun King's best Life takers and machine breakers 201 It might even give the Nora warmaid like you more trouble than she can handle With all that metal to slow you down? I doubt it Yeah, hard to say From where I'm standing, looks like a pretty even match Ciao I wanted to ask you something else Hey, if you want But I'll also be around after that blessing thing If that'd be a better time to talk I never heard anything about Red Raids growing up What were those? Your tribe was in war and you didn't even know? Were you kept hidden away? Did you have overprotective parents or something? I grew up as an outcast Shunned by the tribe Oh, yeah, I've heard the Nora do that That seems cruel, if you ask me But even when an outcast knows about the treatment of machines, right? How they get deadlier every year? Well, the mad Sun King figured if he spilled enough blood to the Sun God would calm the machines Didn't work But for years he raided the tribes and took captives for sacrifice My sister among them The Nora put up a good fight, but lives were lost So, what happened? How did it all end? The mad King's own Sun United Karja rebels with Asuram freebooters Together we did the impossible Took back Meridian and killed the crazy old king So now the Sun sits on the throne And it's a big improvement Okay Under Avad there's no more sacrifices, no more slavery So, so, it's just on top of the time People from all tribes are welcome in Meridian now Even Nora exiles You really should come visit Who are the Asuram? Oh, that's my tribe Far to the northwest We're good at three things Arguing, working steel and brewing And freebooters What are those? I guess you could say we were mercenaries We're warriors for pay Except a lot more loyal than that makes us sound Avad couldn't have taken down his father without our metal and muscle And now, some of us serve proudly as his personal vanguard Your sister was taken captive and sacrificed That's terrible Captive, yes Sacrificed, no It takes more than a few cards to finish Ursa She got away And now she's my captain Captain of the entire vanguard Favored by the Sun King himself How did she survive? Well, that's his story, all right But it takes a while to tell Maybe another time over a drink or three Or just come to Meridian and meet her yourself I think you'd like each other You're both rather, uh, direct You said the machines have been getting more dangerous every year Yeah, I don't have to tell you that, right? Uh, 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 sorry, I just assumed everyone knew Well, the way I hear it, 15, 20 years ago, the machines weren't always pissed off like they are now When a hunter came at them, they'd scream and run So it was hard to take them down, but not dangerous So long as he was smart enough to jump out of the way But then the derangement starts up and everything changes Now, when a hunter fires a shot, the machines snarl and charge right at him A few more years pass and they start attacking people on sight Going anywhere becomes a major risk If that wasn't bad enough, entirely new kinds of machines start showing up Bigger, meaner, and heavily armed Like the sawtooth Yeah, 10 years ago, that one But every couple of years or so, something worse comes along Believe me So what's making it happen? No one knows And the machines, they aren't telling Tell me about the derangement Well, the way I hear when a hot soy would have been now Fume, if that wasn't Like the sawtooth Yeah, so Yeah, no one knows Ta-da If the Karja have such a cruel history, how did you end up serving them? The last king and his men were butchers But the new king wants peace There's nothing cruel about that Besides, the Karja don't just fight, they build But take Meridian Next to it, everything else is just a bunch of sticks and stones Mm-hmm Just how big is Meridian? Why? What's it like? Where do I even start? My tribesmen are masters of the forge The best tinkers in the world But when it comes to building The Karja have us beat The city soars over a canyon with more bridges than the Nora have roads and buildings tall as mountains And across the valley stands the spire Like a blade thrust into the sky reflecting the sun You really owe it yourself to see it Yeah So consider that a challenge Or an invitation Yes Ciao I want to ask you about something you said before Ask a way I should make my way to the blessing Yeah Look, maybe I shouldn't say this, but It's obvious that you don't belong in this backwater I mean, you're smart You're obviously capable And, well, I mean, look at you Uh, what are you talking about? You know what? If you ever visit Meridian, look me up I'll show you around, make introductions It'll be a whole new life If you want it Anyway, I have to go to that blessing thing, too So, uh Yeah, ciao I should make a wish to errands I can't hear it I can't hear it Expecting more tomatoes Uh, in truth, I thought they were throwing stones Stones hit a lot harder You'd know the difference If you wish to speak We should do so after the ceremony I'd rather not hold things up Or do anything else that anchors these people I can't hear it I think she disappeared Eloy Take your place right there The prayer lantern is yours I made it for you She disappeared Blasphemy, sisters Aspirantes, antes de todos vocês está uma canção de oração criada pela sua mãe. Em sua honra, luz a sua flama. Em honra de Rost. E tudo que você fez para me ajudar a chegar aqui. Não sou eu que ponho isto, carasso. All mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight. A glowing flame that climbs the air, set free to the wind. Sailing the sky to be afraid and falls. So, from one to another, passes the chain of love. There's Olin. I have some questions for him. I heard he'll ask for a mate blessing if he wins. But not with his girl. But her sister. Imagine. We're not talking about a link. We're talking about a method of research. But not with his friends. He's ok. He's ok. I'll have to tell him that's all. He's ok. I'll tell him everything. Um, yeah, bye. Este festival. Eu não sou um para as pessoas. Talvez eu devia me transformar Stop dodging as minhas perguntas Ok, acolhe o fogo. Eu não tenho nada a esconder Se ser sincero eu não encontro o sujeito de qualquer maneira Eu não encontro ninguém com um foco. Onde exatamente você encontrou? Em um ruínio, no centro da Claim. É o nosso nome para a terra de Asuram Lá lá, os pedidos de metal estão escondidos, gigantes de ferro, Buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock Your eyes just lit up I found my focus in a cave just like you're describing A ruin of the old ones If you've dealt yourself, you know as much as I know I don't know what to say When we spoke earlier you rinsed. Then looked like you were in pain I don't know how many people are at the same time I don't know how many people are at the same time I don't know how many people are at the same time I didn't show anything I told you It malfunctioned I was all the time This guy doesn't show anything I told you It malfunctioned You're not a very convincing liar Do you always accuse people you've just met of lying? Only the ones who aren't telling the truth Fire and spit girl I'm a plain hammered man with nothing to hide You don't believe me? That's your trouble, not mine What are you doing here, Olin? Why come to Noraland? Eren needed a scout for his expedition And a second for his drinking, that's all Someone to stop the sun priest getting lost When all this is over, I'm back to delving ruins Rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell So you're an explorer? Just another outlander girl A man's gotta make his shards I just make mine in service to the king's court That's all I don't understand We have this device in common But you can't wait to stop talking to me I already have all the friends I need, girl I don't need the bother I'm used to being shunned by the tribe I thought you'd be different It's nothing personal It really isn't I should Try to enjoy yourself tonight Big day tomorrow No Always best to make every day count I don't understand How many are talking about Nightbot? What the fuck? It's not even that it's PS4 that added TM And apparently I'm not the only person that has this problem Ok It's not a PS4 life, it's a way to correct this I think it's a difficult person I think that would be something that's going to do You can't figure out I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand I don't know I don't wanna know I don't know I can play this out I don't know I just say Most of the day You're a Ben You're a Ben What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're going to get. Oh, this is the bed house? With you standing guard, I figured it was the latrine. You're very present, Tim. Yep. Burn. Well, well. Look who's come in from the wild. The motherless outcast. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. You can be a real art sometimes, boss. Cut it out. Okay. Where's your bite, outcast? Or did you need my permission to speak in the presence of a true Nora? So, I'm going to talk to you. Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So, this is how it's going to be with you, is it? This is how it's going to be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. Hmm. Hmm. The only way you know how to feel strong is to make someone else feel weak. It's not working. I've trained all my life. You'll see tomorrow how strong I am. Oh, I've seen plenty. You grew a man's body. Kind of. Hmm? I can sleep. You'll be the one surprised tomorrow outcast, not me. Oh, are you going to shut your mouth? Because that would be a surprise. Hmm, 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 hmm. Okay, let's just see what this means. That's down to Bost, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well-rested when I run you into the ground tomorrow. Your bunk's right there when you want it. Okay. Thanks. That's nice. That's so sweet. Homey enough, once you're accepted. That's the problem. I think you'll find a place here. I do. Get some rest. That's right now. I'm sorry, huh? You know? Oh, what did I know? I'm sorry. You're right. I know you're right. You're right. Ok Ok Ha ha Braves, se prepara Você se vê! O que vai precisar de você sair daqui? É um brazer! É um brazer! Há um brazer! Há um brazer! Não, não! É um brazer! É um brazer! É um brazer! Um brazer! Ah, bom. E mais uma vez. Mais rápido, vamos lá. Eu tenho que acertar. Não, eu temi que matar dois. A questão é essa. Só que por alguma razão isto não estava a aparecer no mapa e eu atrapalhando-te. Tomei, garota. Podemos ir daqui. O Boss vai ganhar ou o Vala. Mas você será capaz de ser capaz de ser mais capaz de acabar. Oh, agora. Isso é uma velha carreira. Dois morreram na última semana. Está caindo. Tomei mais tomei, do que tomei todos juntos. Uau, 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 uau. Minha mamãe, você é louco? Você vai te matar. Isso não fica mais fácil. Você é louco para ir assim. Uau. Bom, vamos lá. Pera, vem. Certo, vem. O Outkast está chegando. Como ela chegou lá? Acabou. Vamos agora, rápido. Continuando. Eu me ensinou toda a vida por isso. Eles tinham uma criação, mas eu tinha os animais. Precisa. Não tem suficiente. Deve ser... perfeito. Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar eles me baterem agora. Ela não ganhou. A Outkast cheated. Uma Outkast ganha o provimento? Nunca. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Que caralho? Não tem nada. Não tem nada. Estou aqui. Essa é a caminho de fora. Nós vamos fazer isso no fogo. Os filhos vão, se eles estão mortos. Estes ocupados, eu vou encontrar um ponto. Vass! Vass! Você está conosco? Eu estou com você! Vamos, agora! Vá! Vá! Existem muitos deles! Não podemos vencer! Não podemos vencer! Não podemos vencer! Vá! 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 Não, 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 não! Não, não! Não, não... Eu não quero descobertadores. Eita, pelo amor de Deus, acerta isso. Eita todos! Sem notificadores, sem survivors. Para todas as mãos! Oh não, há mais! Eles continuam vindo! Quantos há? Vem lá! Cuidado! Há mais! Ok. Muitos! Nós não podemos segurar ele! Mulher, ajuda a nós! Tome os invaderos! Tome os invaderos! Eles são muito fortes! Nós não podemos impedir eles! Eita! Ninguém tem a ver! abele, não vai! Nunca vem! Muitos! 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 Eu acho que pode morrer, sem dúvida. Ok, eu acho que pode morrer sem dúvida. A mais! Ok, eu acho que pode morrer. Eu acho que pode morrer. Eu acho que pode morrer. Não, mas ninguém te diz. Eu não te deco. Ficou bem. Ficou um irmão. O que é agora? 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 Não está mais avançado Vou usar a barriga Vou usar a barriga Vamos lá A poluvia engoliu Por que ninguém não está aqui? Onde estou? Eu preciso encontrar a fócus Minha roupa, bem Mas onde está a fócus? Aqui, ok Ele parece uma pessoa completamente diferente Quando está com um roupa casual Quando está com um roupa casual Eu... Eu não vejo o meu fócus aqui Ou o fócus da fócus que quando eu cortei o... O killer Onde estão eles? Estou procurando algum tipo de sinal Alguém diz que as matriarchas sabem... Sabem tudo o que se passa Parece que as ruínas que eu caí quando eu era jovem Aí Com o resto das minhas coisas Deve ser o fócus da fócus O que eu cortei do que o killer Está perto Agora... O que você pode me mostrar? Agora... A ver... All commanders Halt excavations And proceed at once To the mission point Avoid all contact With Nora's Savages But if you are seen Kill every witness O que? Target Imaging as ligas Do not fail Target Imaging? O que diz que eu sou como o outro Norah? Eles me veem através... Olen's focus... Como é isso possível? Então faça rápido, eu estou indo em. Espere para identificar. Você precisa parar de ouvir o Ted e começar a ouvir a mim. Mãe? O que é isso? E quando? Você é minha mãe? Você é minha mãe? Por que tenta me matar apenas porque eu vejo como você? O que é isso? Aloy, você está em dorme. Você me trouxe aqui? Rápido, você deve seguir. Para onde? Para o lugar onde você foi nascido. Ok, vamos lá. É sempre, não é? Não é que as pessoas têm uma tendência de morrer antes de conseguirem misturar a coisa que querem misturar. Por que você me trouxe aqui? Parece que você estava morrendo. E morrer perto de uma mãe de uma mãe é sagrada. Lantra foi por causa do juízo. Não está funcionando como assim? Estás a escrever as coisas e as coisas não estão a aparecer? Ah! Sim, tens razão. Eu consigo ver no... 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 Não, eu consigo ver aqui. Ok. É simplesmente uma questão de olhar para outro sítio. Ok? Pode continuar a escrever no chat. Pode continuar a escrever no chat. Eu deixo aqui. Não sei porque não está a funcionar. Não sei porque não está a funcionar. Minha mãe parece como eu. Mas com cabelo curto. Eu não vejo como isso poderia ser. Você não foi nascida de uma mulher, Aloy. A montanha é a sua mãe. Eu... Eu... O que... O que você está falando? Vem... Eu especificamente uso a opção para o chat funcionar. Para o chat funcionar. O que este lugar é? Não sei como devemos dizer esta mensagem. O chat funciona, simplesmente não na... No stream em si, eu consigo ver no Twitch, na página do Twitch, o cartão. E se quiseres mandar mensagens para lá, eu respondo. E se quiseres mandar mensagens para lá, eu respondo. E se quiseres para ti, para todas as pessoas que estão a ver. Se quiseres comentar, eu agradeço. A minha esperança é... Tudo. Isto é onde encontramos-te. Nós ouvimos seus sonhos, vimos para olhar, e aí você está. Apenas... apenas estando lá? Sim. Você quer dizer que eu vim de dentro da porta? Sempre isso é o que eu acredito. Que você vim de da moça. Um presente de toda a mãe. Ela mesma. Mas, outros... Como Lanzra... Fearam que um poder escuro te deixasse aqui. Não um dono, mas uma cursa. Não, não, não. É o que eu disse. Não aparece aqui no stream o tipo... Tu vês no stream... As mensagens que estão no stream são as mensagens que eu vejo. Mas, na página do Twitch em si aberta, consigo ler o chat. Oh! Hold for identi-scan. The goddess speaks. Just like the one I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No. No. Please. Entry. Em. Opa. Todo mundo te fala. Como se ela conhecia. Estou ouvindo? Estou ouvindo? Ela me reconheceu. Porque da corrupção. A própria bondade. É verdadeiro. Se você curia essa corrupção, ela nos verá claro. Ok. O que é que eu faria? Você disse que você tinha visões. De uma mulher com cabelo curto. Os matadores vieram para mim, porque eu vejo como ela. Mas o seu poder é exigente. Não há algum outro caminho para seguir? Olin. Ele foi um dos outsiders. A noite antes do Proving. Os matadores me viu através dos olhos. Ele vive no Meridian. Então você terá de sair da terra sagrada. Eu sou uma desigualdade toda minha vida. Por que não um exilio também? Há outro caminho. Vem. E nós vamos fazer isso. Você disse que o Trio era... Preparam de falar, por favor. Uma grande partida de WALF foi enviado depois dos matadores. Muitos de metade sobreviveram. Eu não vou fazer razão isto. BROADCAST SETTINGS. E COMMENTS. E aí. Vai se elogirá-se com os bactérios. Não dá-vos aqui uma coisa. OK. Mas como foi a rar que foram derrotada? Sim. A casa. Iluminar-te. É. E aí. Aí... Espero escrever-me alguma coisa nova. Pois, não está a parecer nada, então o que eu vou fazer, se calhar, é desligar o chefe no stream e simplesmente ver se tem a imagem toda. Parece-me uma opção melhor. Vamos ver então. Advanced Settings. Video Settings. Ah, certo. Ah, não. Uh, parece-me uma germinidade grande. Vamos só mexer aqui um bocadinho. Se calhar não se está melhor. Ah, não vou mexer na transparência disto. É pá, desculpa, está a mexer nas definições desta treta, mas... Acho que se calhar faço isto. Definições. Ok, vai ficar assim então. Se achas que está transparente, mais avisa. Acho que não, acho que está bem. Não consigo ver os viewers. Eu quero ver os comentários. Ok. É feito? Sim. Eu mostrei a ela. A irmãs, a direita falou com Aloy. Falei ela para curar a corrupção. Ha! Mas como ela faz isso? Ela terá que viajar além da nossa terra de sagrada. Uma procuradora? Se a goddess falou, deve ser assim. Você chamaria esta coisa uma procuradora? Mestre! Por uma vez, Lanzra. Seja conosco. Esta seria a sua culpa, não a minha. Sente-a procuradora e que ela nunca se vê de novo. Ahn. És Ruth para já. E vai para cá. Um velho do carassos. Aloy. E podes morrer. A Gaby. Vá para cá. E te abençoe. O que é ele? Sobre do Senhor. Sem lhe distingue. Sem lhe distingue. Sem lhe distingue. Sem lhe distingue. Estes não tem que ser bem. Lá é só tudo. Estes não coisas. Lá é só as tesouras. A imagem está muito melhor assim. Se o texto pudesse aparecer sem que ele bloqueou todo só o texto. Ah não, mas eu não consigo ser. Sem demasiados elementos. O que você está a falar? Em tempos de grande necessidade os altos matriarchs podem anotar um procurador. Um verdadeiro enviado para conseguir um grande propósito. Não importa onde esse propósito pode levar ela. Mesmo além das bordas da terra sagrada? Sim. E com o direito de voltar quando você está terminado. Ou quando a necessidade surge. Desculpa. Não conhecia essas expressões todas. Então, eu posso ir de qualquer lugar de tudo. Sem restrições. Mesmo para lugares como as terras de fora de toda a Mãe. Ou as ruínas do mundo metal. Entendi. Por que as terras de fora de o território da Mãe chamadas de fora de toda a Mãe? Não é óbvio? A nossa terra é sagrada. Nós vivemos dentro da uma de toda a Mãe. Toda a Mãe. A source de tudo que vive. Além da sua vista está uma vasta terra perdida. Espiritualmente tainta. Isso é por isso eu estou tentando a morrer. Mas és passada dos cornos. Completamente. o que há? Existe outro Seekers? O que há? Mas foram raro. E muito poucafaut nunca me ouvi again. Rost seca? Não. Não. Não um seca. O que não está dizendo? Esse não é tempo, Aloy. Talvez outro dia. Um dia mais pronto. Um dia... Peração... I'm afraid there was... Who is he? Or the other? A ovelha? But what there was... We buried at the place where he raised you. With flowers on the grave. Thank you. So many have suffered. Is there a missing thing here? What is most important... Is for you to fulfill the purpose all mother has intended for you. I don't know what that means any more than you do. Then you must find out. If however you sense that part of your purpose is to help the tribe, by all means do so. I have no doubt you will find people in me throughout the embrace. You said that Nora sent a war party after the killers. Yes. But it was ambushed and overrun. Very few escaped alive. And most that did were wounded. Do you know where the killers went? No. But you could ask Barl. That's why he is guarding the gates of the embrace. He survived. Yes. He would know more. I don't know. I don't know. I don't know. Okay. Let's do it before then. Here we go. Why are the ruins of the metal world forbidden? They are blighted places, Aloy. Dark and wicked. Like the children of metal who built them. When they rebelled and tried to murder all mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. But, I've been in a ruin. It looked a lot like the inside of all mother. That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the truth. I should be on my way. From here, you must go to the gates of the embrace. Speak to Varro. And he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy. Make sure they know you are a seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa. For all you've done. May all mother bless you and watch you. Okay. So, let's do a pause while I'm looking for more food. And... Coisa. See ya. Bye. 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 Lá, what do you think? I'm hungry! I don't have to eat, honestly. I have to be doing something wrong. Just tell me just about... If you think the image is just more transparent? E não digas simplesmente que o melhor era delegar a câmera. Eu sei isso. O ideal era desligar a minha câmera, desligar o som e simplesmente jogar o jogo. É como está a dizer. Provavelmente tinha mais vezes na verdade. Eu preciso de uma medicina. Eu preciso de uma medicina. Riana. Eu preciso de uma medicina. Pais. Isso é riqueza. Hum. Diga. 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 Já sei. Já to vi, mas é chato. Não sei o que queres comer, mas tem lá qual a minha. Reach out of such faith. Estás a parte. Estás a parte? Não. Estás cheio daquele recurso. Aloy! Aloy! Sim, eu sei como é que me chamam. Para! Você é a liar. Ignore ela. Continua a repórter. Tem rumores de um demon que se abriu. Uma coisa de metal escuro que corrupta todas as máquinas que tocou. Eu preciso que a porta aberta. Desde quando há algum outcast que precisam ser minha preocupação? Eu reconheço você desde a provação. Você viu o Boss shatter meu trofé. E você não fez nada. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu quase coloquei um arrow para o seu olho. E você me afastou em frente de witnesses? Quando os High Matriarchs entendem isso, você será um outcaste de novo. Ah... Eu fui chamada como seca, então abriu a porta. Você? Um seca? Tessera e Jezza foram loucados? É ruim, que eles deixaram você correr na provação. Mas para a cursa de novo para a saúde dentro da sagrada montaña? Não é perigoso que a cursa está nos e crianças como mortos dentro de cairn de cairn de cairn. Ah... Vai para a cursa? Quem é que você pode ser tão loucados? Eu lutei atrás desses filhos, de cairn 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 de cairn. O que foi isso? Já está a acontecer? O que é que eu preciso? Monstros mais difíceis. Eu quero que encontre os mais fáceis, mas é... Aumentar a dificuldade. Eu agradeço. Eu ando aqui! O que estão Zack? O que foi hour datas para vocês esteTOR, o maluco de printaração! Mãe pra eles! Mãe pra eles! Mãe pra eles! Mãe pra eles todos. Mãe pra eles! Mãe pra eles zoando! A CIDADE NO BRASIL 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 A HOODS Ok. Fis. Ok, 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 ok. Tem que fazer isso. Não posso dar o peso. Isso é um lugar. Não posso dar o peso. Eu não tenho a vida toda cheia. Eu vou compartilhar e seguir o caminho. Ok. Fiz! Uhum. Uhum. A little bit try to trap caster. Ok. Yeah, I'll get it too. Is that? Uhum, ok, ok. A metal shark... Metal shark is... It's... It's a... It's a... It's a normal. I'll get more. Ok. I'll go. It's a good. We might need that. Ok. That's a good thing to say. Corruption blazed roots. I'll get a strider. I'll get overriding. I'll get a little bit more. Striders. I can test the override device on them. Come on. Should go in quiet. Didn't go through all of this to wind up trampled by a frightened herd. Nice and quiet. Ok. Here it goes. Come on. Come on. It worked. It's not hostile. There we go. There we go. That's more like it. Come on. Come on. Come on. Ah. It's a problem that I'm going to die. Ah no. It's a mess. So. Ok. I need this. I need this. This. I need to look at this guys. Stay. This strider is back. The speed's walking. I should try overriding with other kinds of issues. Probably can't ride them all, but I might find it useful. I should try overriding with other kinds of issues. I should try overriding with other kinds of things. Tomem lássado de sombrou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Varl, eu acho? Aloy. Vamos lá. Então você sobreviveu suas mãos? O High Matriarch Tirsa disse que você poderia saber o caminho para Meridian. O capital do Carja Sundom? Você procura exilio? Não. Um traidor chamado Olen. Os Matriarchs me fizeram um seca para que eu possa ir para ele. Então você deve ir para o norte, para a Mãe de Criança. Se você conseguirá, conversa com a Maria. Ela vai dar o caminho. Se eu conseguirá? O caminho é perigoso. O caminho é perigoso. Você disse que o caminho é perigoso. O que tipo de perigoso? O caminho é perigoso que você possa ir para o norte. Há quase que muitos a chamar. Os matriários ainda estão lá. E de repente eles corrompem as máquinas. Estão expulsando a loucura. Sim. Eu já vi. Bandidos também. Cot-tratos que se aproximaram pela fronteira para nos prestar. A palavra é que há um campamento na ruínia de metal no rio. Parece que eu preciso criar mais arros. O que é isso? O que é isso? Você disse que eu ganhei o provínio. Como você sabia disso? Eu falo com os atos. Ele disse que você lutou com muito bem. Como o Bast. E a minha irmã. A sua irmã era... Bala? Eu... Eu estou muito desculada. Eu gostei. Eu acho que nós podemos até se tornamos amigos. Eu acho que nós tivéssemos uma oportunidade. Obrigado. Ela morreu por salvar outros. Não há mais mais morte. Não há mais morte. Eu acho que você disse que a partida da guerra foi massacrada. Como? Quando a palavra surgiu sobre o ataque sobre o provínio, o presidente Sona reuniu uma partida de guerra para derrubar a chese. Mas em sua vontade de conseguir a vencedência, alguns bravos derrotaram a raiva e rascaram em frente. Ficou em um caixão. A pack of crazed machines, seething with corruption, fell upon the Braves and savaged them. Warchief Sona let a countercharge and destroyed the machines, but by then the killers were gone, and our losses were extreme. Uh-huh. You said Warchief Sona is missing? Even when the war party was massacred, she wouldn't give up the chase. She called for volunteers and went after the killers. You didn't volunteer? Of course I did, but Sona denied me that. She ordered me to see the wounded back to the Embrace, and to guard this gate, to guard the Embrace with my life. That was days ago, and since then there's been no word from her. So there's no way to know if she's alive or dead? If anyone could survive out there, it would be her. Sona's prowess is legend, an unbending spear to measure ourselves against. Sounds like she sets a high standard. Ugh, you have no idea. She's my mother. Ah, tá. Não, eu acho que a minha pergunta severa é esse. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership. I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party Massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. However, you might be able to pick up her trail there. If she went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you... I... I get it, Boro. I'll see what I can do. Astrider! No, no. Don't attack. It's... with me. How is that possible? It's hard to explain. Something I... discovered. I see. Ha. May the goddess protect. My whole life. All of it in the embrace. The world just got bigger. Don't use me. But it was so dangerous. I think it was... You know what? It's not a secret. aqui estou.. a lista ok.. outfits ó tá ok eu estou e isto é o ver Quest Eu vou fazer esta quest primeiro talvez Eu não tenho essas skills não Tenho Tenho Agora a minha chance Ok Não sei... Mas de onde é que está a vir este mental todo? Isto está claramente a ser reciclado. Se não iríamos aqui nos portos do arco. Vou explicar melhor o que está a passar aqui. O que é que eu não posso pegar daqui? Eu tenho demasiados ossos de colhas. É o primeiro coelho que eu me dei. O que é que eu tenho a nossa escolha a mais? Isto é tão importante. Parece importante. Não, parece não. Não, parece que não. Não é! Está se separando. Está bem. O que é isso? Você está esperando uma resposta. Eu acho que é interessante. A flor de metal. Eu não quero saber qual é o propósito com aquilo. Eu não quero saber qual é o propósito. Eu não quero saber qual é o propósito. Onde? Não sei o onde. Ah, ok. Eu não quero saber qual é o propósito. Não deve ter nada de novo. A explicação dos icons ajudavam muito. Trottler. Não deve ter nada de novo. Não deve ter nada de novo. Hum. Interessante. 40. 40. 50. Ok. Eu já tenho isto. Eu gostava de ter ferramentas melhores de comparação. Ensinamos assim. Ush. O que eu estou... 7. 8. 8. 12. 12. Não dá para ter modificações, é essa a diferença? Não, não escuta. Ok. Já não escuta aqui, já não escuta aqui, já não escuta aqui. Já não escuta aqui. Tem um perigão, garota. Perigão para você, Outlander. Isso é Norland. Sim, sim, sim. O perigão é abençoado na dor da morte. Uma frase estranha, a dor da morte, viu? Esse aqui não tem dor de nada. Quem foi ele? Um perigão. Um perigão, um perigão. O tipo, que dá um perigão honesto um nome ruim. Forall told me, there would be bandido ambushes on the road. Bem, não é tudo boa notícia. Eles não sempre vêm para você. Muitos vão sair do campo, e lá, eles vão se sentar como espalda. Se não, se alguém faz algo sobre isso? Eu gostei. Se acompanha o trem do fogo no outro lado das ruínas. Eu vou lá. Hum. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um esporte. Nos fios são precisas de nenhum tipo de sinal de rária. Ou talvez eu posso gêngê-la. Esses ruínas. Isso provavelmente é os adores do rompão. Um dos pais. Um dos mundos de metal. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Não sei. Este salto não devia ter sido tão complicado, pelo amor de Deus. Este salto é um dos melhores que isto. A dead sawtooth. Maybe Sona took it out. She could be close. Haha. Cuidado. Oh! Não, 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 não. Então você é o Chief Sona? Varel me pediu para encontrar você. Ele mantém a porta? Ele tem, bem-vindo. Eu também vi ele matar uma máquina correta. Mas ele se preocupa por você. A nossa tribuna precisa de força, não de sentimento. Eu trago alguns dos matadores que derrotam a providão. Eu perdoe a vencedência. Você? Você não tem ideia. Então, mostre-me. Me dê a força. Eu perdoe a força. Eu perdoe. Os matadores estão apenas por aqui. Estão pegando a terra. Estão pegando a terra. Estão pegando a terra. Estão pegando-se. Ok. Interessante. Espera o quê? Estou numa questão que eu podia fazer. E os seus erupteros. Eu sei o que. Eu maté-lo no Muttas watch. Se não tivesse perdido tanta vida, provavelmente tinha. A fortaleza. Eu me pergunto se ele irá viver com ela. Eu tenho um. Eu não gosto nada desta pose mesmo, mas este poder não vai mais a frente. Achou. Não, não vai. Há horas atrás, eu enviço os Braves para esconder nas árvores abaixo. No meu sinal, eles atacarão. Os inimigos e suas máquinas demoníacas nos abençam. Mas nós vamos ter combustível em nosso lado. Podemos ter mais do que isso. É o que parece realmente. Parece que estou falsozinho. Já que ninguém vê os objetos do chat. Isso. Vamos lá. 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 Já está pronto. 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 É bom dizer que a Lake não consegue trocar isto ou não? Onde está o confinamento? Eu já tinha estado aqui, sério? Pois... É que tá bom! Ok. Vou gravar e... Vou me passar. Ok, eu já vou aqui. Ando que vamos atrás.